Finalmente estamos de volta com o quadro Flatout Midnight e eu acho que não tinha jeito mais legal de começar de volta com um carro como esse daqui, Fusca Zwitter com motor de Porsche 914 preparado. Esse vídeo é um oferecimento de todos os assinantes dos planos do Flatout. É muito importante a gente ter você como um assinante nos ajudando a crescer e a produzir cada vez mais, cada vez melhor. Para ser um assinante é só você clicar nesse link que apareceu no canto superior direito da tela e aí você escolhe lá um dos planos, você ganha aí acesso às matérias exclusivas, a assinantes e se você escolher aí no plano Flatout, você ganha acesso ao nosso grupo secreto no Facebook onde você consegue interagir diretamente com a equipe e ainda concorre a sorteios quinzenais de brindes muito legais como por exemplo esculturas de autódromos e produtos de detailing. Nós contamos com a sua ajuda, ela é essencial para a gente continuar produzindo. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já com o painel e alguns itens de conforto do modelo de janela oval, do vigia oval traseiro, que surgiu aí em meados de 1953. É mais ou menos que nem o Opala 1980, aquele design já com farol quadrado, todo facelift externo, mas ainda com o interior do modelo de 79 para baixo. Mesmo muito raros, a gente tem o privilégio de dizer que esse aqui é o segundo sweater que a gente produz, né? Teve aquele primeiro do Matheus, meio hoodride, meio call look. Já esse aqui segue uma filosofia de preparação e customização completamente diferente, né, Jorge? E aí, Baratá? Beleza? Beleza? Conta um pouquinho pra gente aí um pouco da sua inspiração aí nesse projeto. Que referência que você usou aí? Então, na verdade, eu tava procurando um sweater ou um oval. Eu namorava os dois e essa internet, né, que é essa praga na nossa vida que consome 23 horas do nosso tempo. E eu tinha visto um split marrom muito legal na gringa. E comecei a procurar, procurar, peguei esse carro. Ele já veio completamente modificado. Ele não tinha nada de original. Já tinha motor, escapamento, pinto louco, lá que o pessoal chama em Curitiba. Ele veio de Curitiba, esse carro. E eu quis fazer baseado, inspirado nos modelos Singers. Sim. Então, todo o interior teve a inspiração do Singer. Enquanto eu mantive algumas características inspiradas na Porsche. Na 356, né, chamando o apelo pra Porsche. E aí fica esse mix, né, meio Outlaw, meio Singer, né. Exatamente. Então, mostrar pra gente aí, até eu vou mostrar um pouco dos detalhes internos. O banco, eu acho que esse matelassé aí, essa customização lembra bastante, né, o estilo que a gente usa. É, exatamente isso. Isso é pra caracterizar realmente o estilo do Singer. E esse é um recaro de GTI, é isso? Recaro de GTI, foram trabalhados. Nós retiramos o encosto. E, bom, normalmente é difícil você encontrar um banco recaro zeradinho. Então, ele foi trabalhado pelo Maicon, deixou top da maneira que precisava, fez os acertos, as adaptações. E o traseiro é bem esfilado. Principalmente os traseiros. Os traseiros, eles remetem exatamente a um Singer, né. Bipartidos, assentos e encostos separados. Exatamente. Sim. E aí, na parte do painel, a gente tem várias referências ao 356, né. Aí sim, é tanto o volante quanto os instrumentos. Sim. E é isso, cara. Foi o visual que eu esperava, que eu queria. O carro só não foi restaurado. Isso vai ser uma próxima etapa. Mas eu tava com muita pressa de andar com o carro. Então, eu fiz mecânica, interior e pus pra andar. Engraçado isso, né. Você fez o projeto, né. Você fez o conceito do carro. Agora que tá pronto, eu vou restaurar. Agora eu vou restaurar, exatamente. Cara, me fala uma coisa. Esse carro, você falou que ele já tava descaracterizado, tudo mais. Mas, na verdade, ele já teve todo tipo de cara possível. Ah, bem legal, cara. Ele tem aqui, ó. Tem o histórico todo do carro. E aqui tem até uma réplica de plaqueta, né. Que depois eu preciso, depois da restauração eu vou colocar. E a gente tem aqui, ó. A foto, provavelmente, na década de 50, começa a década de 60, né. Exatamente. Branquinho, ele é branco. Aparentemente branco. Eu até preciso ver se o ex-proprietário sabe realmente a cor. Porque preto e branco, né. A foto não dá pra gente... Sim. E aí tem na década de 80, ele foi prata. Ah, tá aqui. Depois ele teve uma cor... Nossa, aí. Meio cor de hot rog. É, exatamente, cara. É um red chantilly. É. Pelo menos relata aqui, né. E ele veio pra mim em preto já. Ah, tá. Ele veio exatamente assim. Tá, então teve pelo menos quatro cores. Exatamente, é. No histórico, né. Então é interessante, né. Porque pegou um carro que... Os puristas não precisam me criticar tanto, né. Tem um antepassado. Sim, sim. O carro já chegou pra você bastante modificado, né. É, já. Puta, que legal. E eu coloquei o meu toque do jeito que eu gosto, cara. E vem cá, Jorge. Quando você... Eu sempre pergunto isso, né. Quando você... Fazer... Entrar nessa etapa aí de restauração. Você pretende mudar alguma coisa de conceito do carro? Ou é isso mesmo? Não, o conceito é esse. Eu gosto do carro dessa maneira, cara. Ele vai só pra realmente deixar liso de lata. E provavelmente vai... Mas vai manter a cor? Vai mudar? A espécie de alguma opção? Eu gosto muito da cor. Mas até lá, vamos ver, né. Tem muita coisa pra ele na internet. Muito volátil, né, cara. E aqui na dianteira a gente tem umas brincadeiras aqui também, né. Tem esses espelhos aí bem estilo Call Look, né. Isso, exatamente. Os Alberts foram as últimas modificações que eu fiz no carro. Tirei os que estavam lá. E coloquei os Alberts só pra dar um estilo nele. E o que ratifica de vez a parte do Singer aí é... Que a gente deu uma maquiada no porta-malos. Não, ficou bacana. Matelacena, mesmo tema ali que a gente tem anterior. Exatamente. E o que ratifica de vez a gente tem uma maquiada no porta-malos. E o que ratifica de vez a gente tem uma maquiada no porta-malos. A cereja do bolo agora, né? Pois é, cara. O Marcos é curador da coleção da Balas Garage. A gente tem um motor, então, de 914 aqui, né? Na verdade, o bloco é de 914, né? Que é o 1.8 da versão americana. E aí foi aumentado o diâmetro de cilindro para 94 milímetros da AA. Aí tem o Vira Cursal da CB Performance, 76 milímetros. Bela Forjada da CB Performance também. Um Comando Angle W110. Bico de 65 lb. hora. Octane tocando todo mundo. A grande chamariz do cofre, que é a Venturini da Autotrax, que imita das Porsche, né? Sim. Tem um Scap 4 inox. É bacaninho. Dá para ver o dimensionado, porque eu baixando um pouquinho por baixo, já dá para ver. Sim. E vocês têm uma ideia de, mais ou menos, quanto que está... Então, cara, a gente passou um dinamômetro, vieram 119 de roda. Para um Fusco é bem interessante, né? Ainda mais que tem a relação do SP2, que é aquela... Um pouco mais longa, mas ainda assim, para padrões atuais, é curta. Ficou torcudão, né? 2.1, né? Sim, 2.1, exatamente, cara. 119 de roda é a potência do Sandero RS original nosso, cara, que a gente já feriu, cara. Imagina, só que o Fusco apesar quanto. Cara, é bem leve, fica bem interessante. Que animal. 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 E de resto de conjunto, tem alguma mudança aí na parte de freio, de suspensão? Então, de freio tem discos com as quatro rodas, né? Porque já sabemos que Fusca originalmente não é uma primazia em freio. Ainda mais que um motor desse, é bom prevenir, não é? Sim. Aí suspensão é um pouquinho mais baixa, só pra melhorar um pouco a dinâmica, um pouquinho mais bonito, exatamente. Sim, não tem nada muito diferente, mas é o básico bem feito. Não é reinventar roda, um negócio bacaninha. Colocamos também os pneus mais largos, tanto na adianteira quanto na traseira, com as rodas da 356, pra puxar essa inspiração do Outlaw. E o bacana é isso, né? Ficou um mix de estilos, meio Outlaw, uma leve inspiração de Singer, e tem realmente de Porsche 356, e preparação canhão, né? É o mesmo tempo usável, né? A marca lenta dele, obviamente, embara a ele. Mas é bem utilizável, bem civil. Mesmo tendo embreagem de cerâmica, é um carro que você consegue manobrar na embreagem tranquilamente. Sim. Só que quando tá frio, você tem que dar uma aceleradinha, mas você não fala pra ninguém. E aliás, eu até esqueci de perguntar lá pro Jorge. Ele falou, a gente falou da parte de customização durante a restauração, mas a parte mecânica vai ter alguma mudança, ou fechou aqui também o pacote? Então, cara, acredito que a priori vai manter, porque é muito divertido, é uma coisa mais sensorial, não é uma coisa absurda que você desce com as pernas bambas. É um negócio mais de feeling, assim. Então, acho que do jeito que tá maravilhoso. Talvez acertar alguma coisa estética, fazer alguma coisinha assim, pra acompanhar o restante do carro, que vai ficar maravilhoso. Sim. É, ele tá bem coeso o projeto, né? Sim. Então, acho que se inventar, tem coisas que quiser melhorar demais estraga, né? Que é legal que assim, ele puxa várias fontes, mas ainda tem o jeito dele, cara. Assim, é uma coisa que buscou em vários lugares de inspiração, mas é que nem ele, só ele. Então, essa é a parte mais fantástica. Putz, demais mesmo. Bom, parabéns aí a vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.